Olá, seja muito bem-vindo a mais uma rota de aprofundamento de matemática. Eu sou o professor Áquila e nós estamos com o caderno Matemática no Mundo do Trabalho. E a aula de hoje vai ser sobre orçamento familiar. Nós vamos entender como funciona dentro do orçamento familiar a poupança, que é um investimento ainda muito utilizado, mesmo que as pessoas acham que esteja esquecida. E agora nós vamos para a nossa aula. Muita gente não considera que a poupança seja um investimento de fato, mas, na prática, ela normalmente é o primeiro contato da maioria das pessoas com as aplicações disponíveis no mercado financeiro. E cerca de um terço da população, ou 67 milhões de brasileiros, tem pelo menos R$ 100 guardados. Ainda vale a pena investir na poupança? Saiba como a poupança pode ser usada para investir direito e quando deve ser deixada de lado. Como funciona a poupança? A poupança é uma aplicação de renda fixa simples e acessível para todo mundo, inclusive menores de idade. Para ter acesso, basta escolher um banco de sua preferência e abrir a conta. Vale destacar que a rentabilidade da poupança é a mesma em qualquer instituição. Então, nós vamos ver na aula de hoje se ainda vale a pena investir ou não na poupança. E você que achava que a poupança estava esquecida pelos brasileiros, um terço da população ainda utiliza. São aquelas pessoas mais conservadoras que acreditam que tem que deixar na poupança, rendendo pouco mais, rendendo de forma segura. Nós vamos ver nas próximas aulas que existem outros investimentos seguros. Mas hoje vamos nos ater somente à poupança, à sua rentabilidade e se vale a pena ainda investir na poupança. Vamos lá. Taxas e custos. Um ponto a favor da poupança é o fato de ser isenta de custos. Na verdade, a cobrança de tarifas de abertura ou de manutenção, taxas de administração ou de performance é proibida. Além disso, também não há incidência de tributos. Os rendimentos da caderneta não pagam imposto de renda. A caderneta de poupança é o único que não paga imposto de renda. Nós vamos ver nas próximas aulas que alguns desses investimentos, eles chegam a pagar até 22,5% de imposto de renda. O famoso leão, aquele que assusta bastante. Mas aqui é isento e não tem nenhuma taxa de manutenção. Isso é muito importante. Na hora do cálculo, você tem que pensar nisso. E nós vamos já calcular para ver quanto que está valendo investir na poupança. A liquidez. A poupança tem liquidez diária, exatamente porque os resgates podem ser realizados a qualquer momento sem complicação. Todos os investimentos que possuem liquidez diária, ou seja, podem sacar a qualquer momento, esses investimentos, eles têm uma rentabilidade um pouquinho menor. Na maioria, via de regra, tem algumas exceções, mas você tem que minar no mercado financeiro para achar algum que tenha liquidez diária e renda um pouco mais. Mas todos, em via de regra, quase todos, têm um rendimento um pouquinho menor. Ou seja, você pode colocar o dinheiro no investimento e sacar a qualquer momento. Embora tenha liquidez diária, a remuneração da caderneta é creditada mensalmente apenas na sua data de aniversário, que é o dia do mês em que o depósito foi feito. E qual o rendimento da poupança? Se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será de 0,5% ao mês, mais a variação da TR, que é a taxa referencial. Se a Selic estiver igual ou abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será equivalente a 70% da Selic, mais a variação da taxa referencial. O que é a Selic? Selic é a taxa básica da economia brasileira. Todo o nosso sistema financeiro está em volta da Selic. Financiamentos, consórcios, empréstimos e investimentos. E a taxa referencial atualmente está em 0,07% ao mês. Então, calculando aqui, nós teríamos, se estivesse abaixo de 8,5% ao ano a Selic, seria 70% da Selic, mais 0,07% da taxa referencial. Agora, vamos fazer o cálculo, como calcular a rentabilidade da poupança. Todos os produtos de renda fixa, como poupança, CDBs, LCIs, LCAs e o Tesouro Direto, usam os juros compostos para remunerar o investidor. Nesse sentido, enquanto você não resgatar seu dinheiro, mesmo o valor do retorno vai estar rendendo juros. Vamos ver como é simples. Imagine que você guardou R$ 10.000 na poupança para retirar após seis meses. Sabendo que a taxa está de 0,5% ao mês de juros, você não receberá apenas R$ 10.300 de volta. Retorno de 3%. Observe como será. No primeiro mês, o seu dinheiro aplicado será de R$ 10.050. Com o primeiro rendimento, no segundo mês, os 0,5% vão incidir sobre os R$ 10.050, não sobre os R$ 10.000 inicial. Assim por diante. E nós temos o seguinte cálculo. Fórmula. Nós temos aqui a fórmula do montante dos juros compostos, onde nós temos capital vezes 1, mais a taxa elevado ao tempo. E nós temos o seguinte cálculo. Poxa, mas aumentou só R$ 4 do primeiro cálculo. Então, é quase a mesma coisa. Só que nesse caso aqui, nós não temos nenhuma tributação. Tá bom? E observe que, nesse caso, o valor vai ser um pouquinho diferente. Então, a poupança, ela só vai ser a melhor opção se você colocar valores muito altos e se você deixar por bastante tempo. Mas, pensando por esse lado, eu posso fazer a mesma coisa nos investimentos. Deixar por bastante tempo e valores muito altos. De qualquer forma, você vai ter um retorno se você deixar ele na poupança, porque investiu R$ 10.000 em seis meses. Teve R$ 10.304. E aqui, eu esqueci de colocar a taxa referencial. Na verdade, nem precisava, porque seriam alguns centavos a mais relacionados ao 0,07% da taxa referencial. Então, espero que você tenha entendido como funciona a aplicação da poupança, que você não precisa pagar imposto de renda, não tem nenhuma taxa e que também a liquidez é diária. E esse é o cálculo base que tem a poupança. Espero que você tenha compreendido e até a próxima aula.